Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Cláudio Brito e esse é o GMGCast, o nosso podcast sobre mentoria, um oferecimento global mentoring group. Aqui nós transformamos seu conhecimento em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. Faça parte de um grupo internacional de mentores. Então, eu queria começar pedindo uma apresentação sua, né? Quem é a Denise e o que ela hoje faz? Ah, legal. A Denise hoje, eu acredito que está na sua quarta versão. A Denise vem do universo financeiro. A Denise é formada na sua primeira graduação em economista e entrou no mercado de trabalho exatamente na parte administrativa financeira, onde eu trabalhei durante quase 20 anos nessa área e é onde eu comecei a sentir uma infelicidade, né? Não vou dizer nem infelicidade, mas uma insatisfação. Faltava algo. Os números não eram mais assim tão bonitos como eu imaginava que eles deveriam ser. E isso, eu fui percebendo que isso era por conta dos relacionamentos, né? Eu gostava mais, naquele momento, de interagir com as pessoas e do que exatamente sentar nas minhas planilhas de Excel, nos meus grandes gráficos que eu atuava na época, né? Na administração, na área hospitalar. E a partir dali, eu comecei a fazer um caminho natural de ir trabalhando junto com a gestão de pessoas, quando ela ainda era só uma RH. Fui fazendo uma transição naquele momento, até meio que sem perceber. Eu digo que a segunda versão da Denise foi ali. E durante muito tempo fui atuando nessa área da gestão de pessoas, sempre trabalhando para os outros, né? Como CLT. E aí chegou o momento da terceira transformação, né? Da terceira versão, onde a Denise começou a ser demandada. Poxa, a Denise entende de liderança. A Denise hoje consegue ensinar as pessoas, a criar sucessores, né? Consegue modelar novos gestores. Então, chama a Denise para dar uma palestra, chama a Denise para fazer aqui uma consultoria para a gente. E aquilo começou a acontecer. Eu comecei a dar workshop, comecei a fazer palestras. E, de repente, quando eu estava fazendo consultoria e sendo líder de uma determinada empresa, aí o tempo foi estrangulando. E eu comecei a perceber que, para eu fazer isso, que eu estava apaixonada em fazer, eu precisava entender melhor do outro lado. Eu precisava entender o que era ser líder naquele momento enquanto empresário. E aí eu acabei fazendo a outra transição e me tornei empresária. Fui ser empresária do ramo da beleza. para eu entender quais eram as dores de um empreendedor, de um empresário. E aí, como nada é pequeno, eu acabei comprando uma franquia de cosméticos na época e engatei imediatamente numa clínica de estética que era para complementar a questão de vender cosméticos. E aí foi a minha grande escola. Porque eu comecei a perceber quais eram as dores reais. Porque é muito fácil a gente, enquanto consultor, instrutor, falar com uma equipe sobre algo que a gente estuda, sobre algo que a gente observa. Mas aquilo que a gente vive ali, corta na carne, no dia a dia, é bem diferente a gente ter controle e domínio. De dizer assim, eu sei que você ainda não está dando o seu 100%, porque eu sei o caminho que você tem que percorrer. Eu estou percorrendo. Eu já percorria este caminho. Então, isso me deu muito mais segurança para que eu pudesse fazer as consultorias e pudesse trabalhar na instrutoria. Naquela época, eu chamava assim, de instrutoria, workshop. E hoje, eu estou dizendo que eu estou... Na verdade, no período da pandemia, eu vivi a minha última transformação, que foi onde eu entendi o que eu vinha fazendo nos últimos anos. Que eu não conseguia encaixar no modelo, e que é hoje a Denise, mentora. Eu digo que eu sou muito agraciada, porque minha história começa sempre como líder. Eu acho que eu atuei uma única vez enquanto liderada. E assim, atuei de carteira, porque no comportamento eu era líder mesmo, né? Mas assim, eu digo que eu fui muito abençoada por ter tido a oportunidade, desde sempre, de desenvolver cada vez mais em mim essas competências de liderança. E aí, é aquilo que a gente fala, né? O universo conspira quando a gente entende onde a gente quer estar, se posiciona perto das pessoas que a gente entende que vai agregar, pessoas que vão poder complementar aquilo que eu ainda não sei, vão me ensinar aquilo que eu ainda não sei, para que eu possa ser melhor. Então, hoje, essa é a minha última versão. Vamos dizer assim, minha versão atual. A mentora Denise. Legal. Eu anotei aqui as fases, Denise, e eu queria saber, assim, os principais aprendizados, né? De certa forma, você já foi falando algumas coisas que deixaram de te agradar no mundo anterior, e você passou a olhar, né, para outra perspectiva da mesma carreira. Eu queria entender agora os aprendizados que você teve, né? Talvez para um mentor que está assistindo a gente, ou talvez alguém que esteja começando, olhando a Denise, assim, dizendo, poxa, um dia eu quero ser igual a ela. Quais foram os principais chaves aí de virada para você? Eu digo que, é como eu falei agora há pouco, né? Quando você entende o lugar que você está e o lugar que você quer chegar. Eu acho que isso está muito ligado à questão do nosso propósito. Autoconhecimento, né? Eu realmente me conhecer, entender quais são as minhas competências, minhas características, meus potenciais, entender o lugar que eu estou, reconhecer o lugar que eu desejo chegar e dizer assim, e ser muito fiel, né? Eu sempre fui muito fiel comigo nisso, e não ter medo de ser a minha primeira crítica, de olhar e dizer assim, mas ainda não tenho essas competências para estar naquele lugar. E correr atrás, mais ter a atitude, né? De ir buscar essas competências. Quando eu falei há pouco sobre a insatisfação com aquele ambiente financeiro, não era uma questão salarial, não era uma questão até da empresa. Muito pelo contrário, eu era muito bem remunerada, era uma empresa que eu tinha minhas perspectivas de crescer, né? Mas, na verdade, é por eu ter tido, e aí eu uso com muita transparência, com muita tranquilidade, a palavra, assim, a coragem de me enxergar, de entender e dizer assim, cara, eu não vou abrir mão de nada, eu vou pegar todo esse conhecimento que eu adquiri até agora e vou transformá-lo em algo muito maior. Eu posso agregar isso em algum momento? Ah, a Denise não usa mais nada do financeiro que ela aprendeu lá atrás, que ela desutilizava? Não vou mentir que eu não uso 90%, não. Mas eu uso ainda hoje cerca de 60%, dependendo do trabalho que eu esteja fazendo, do mentorado que eu esteja atendendo, eu chego a usar até 70% daquele conhecimento. Porque dependendo da área desse meu mentorado, eu vou precisar aplicar recursos, né? Da minha bagagem. Então, o que a gente precisa ter nesse entendimento é que mesmo a gente fazendo as nossas transformações, as nossas upgrades, as nossas versões, nós não deixamos nada para trás. Mas isso deve-se a um planejamento, né? A você ter realmente um planejamento de carreira. Você pensar na sua trajetória profissional, o que você deseja. E a Denise foi muito, assim, consciente nisso. Algumas pessoas na época falavam assim, ah, mas você vai abandonar, você fez cursos caríssimos, você se preparou, se especializou tanto nessa área. Mas eu não vou abandonar nada, isso tudo me pertence. Isso são conhecimentos que eu vou levar para o resto da vida. E por incrível que pareça, a Cláudia, por exemplo, a gente pode analisar assim, ah, uma mentora de líderes não precisa estudar Power BI, né? Está muito ligada à área financeira. Recentemente, eu fiz um curso de Power BI porque eu queria me atualizar, eu acho bacana, eu gosto de entender de grandes, de diferentes universos. E eu acho que tudo isso é uma questão assim, cabe na minha agenda? Cabe dentro do meu planejamento? Eu vou conseguir fazer isso? E isso vai me agregar realmente? Mas se não me agregar, está tudo certo. A gente também não precisa ter esse inchaço de informações, conhecimentos, que a gente não vai trabalhar todos os dias, né? Bom, eu quero te fazer uma pergunta muito ligada a isso que você trouxe, né? Você se conhecer para avançar, para conseguir direcionar o que você quer. E a pergunta que eu tenho para ti é assim, se conhecer dói? Eu te pergunto isso porque grandes viradas na minha vida vieram com dor. Na hora que eu estava sofrendo, eu não via, obviamente, aquele grande aprendizado. Depois de passar um tempo, eu olho para trás e disse, nossa, olha, aquela dor que eu estava vivendo lá, olha o que ela me ajudou, né? Olha o que ela está me trazendo hoje de experiência. Você tem esse entendimento também? Total! Até porque essas questões de viradas, elas mexem com as nossas crenças, né, Cláudio? Então, assim, você tem uma mentalidade, uma forma de se comportar, uma forma de pensar, e quando você vira uma chave, você não vira igual. Você precisa virar diferente. Virar a chave significa fazer uma mudança, transformar. Então, isso dói. Eu lembro, você falando agora, eu me lembrei assim, nessa virada, naquela minha primeira transição, eu fiz um treinamento de comportamento, né, de desenvolvimento pessoal, e foi a primeira vez que eu fiz um teste de perfil comportamental. E eu estava ali querendo me preparar exatamente para melhorar na questão das palestras, da estrutura, e eu lembro que no resultado do meu teste, o mentor, na época, olhou e disse assim para mim, pelo amor de Deus, você não tem condições de entrar numa sala e fazer um treinamento de desenvolvimento pessoal. E o que dirá profissional? Eu vira e disse assim, por quê? Ele virou e disse assim, seu perfil executor é 100%, você é muito dura, você é do universo financeiro, você é muito dura, você vai ter que fazer muita coisa se você quiser. se eu fosse você, eu pensava em desistir agora, né, claro, eu entendi naquele momento, doeu muito ouvir isso, e aí é o que eu digo, doeu muito, eu queria tanto, eu já estava tão apaixonada pelo movimento, de virar a chave, como é que esse cara agora vinha para mim e dizia assim, você não tem esse potencial, você não tem essa competência agora. Aquilo machucou muito, e era um treinamento de sete dias, e a gente conversou sobre isso tipo no quarto dia, e aí no final do ano, a gente vem para casa, reflete sobre aquilo, e a primeira ideia é, não vou voltar mais amanhã, esse cara não sabe do que ele está falando, eu sou boa nisso, eu sou muito boa nisso. No outro dia, dormi decidida a não ir mais para o treinamento, no outro dia eu acordei e disse, vou lá mostrar para ele que eu sou boa. Durante o dia, eu me reconheci mais um pouco, ele teve a delicadeza de fazer um trabalho um pouco mais próximo de mim, e aí me mostrou o que seria necessário para eu realmente alcançar. E a partir dali, juntos, nós desenvolvemos realmente, hoje a gente chama no mundo organizacional, do PDI, o plano de desenvolvimento individual, a gente fez um trabalho, eu passei logo em seguida, os próximos 12 meses, executando várias ações para exatamente melhorar esse movimento. Eu era uma pessoa que não gostava do tato, se você encostasse, eu recuava. Então, tudo isso, eu fui trabalhar. A Denise, o que você fez para virar isso? Nossa, gente, eu fiz oficina de teatro duas, três vezes, entendeu? Eu fiz várias coisas assim, que, meu Deus do céu, mas valeram muito a pena. Foi um ano de sofrimento. Respondendo a tua pergunta, para quem não gostava do táxi, ir para uma oficina de teatro, a primeira, então, que você tem que ser um rolo compressor, passar em cima de 20, 30 pessoas deitadas no chão, eu nunca vou esquecer essa dinâmica, foi muito sofrido para mim. Foi muito sofrido. Que interessante, Denise. Eu fiquei imaginando com essa bagagem toda que você tem, como é que funciona a tua mentoria, que tipo de entrega que é, quem é o público dessa mentoria, né? Queria que você falasse um pouco mais. Hoje, eu venho trabalhando nos últimos anos, depois que eu fiz a minha certificação pela Global, né? Eu foquei no meu nicho de lideranças, né? Mas aí envolvia qualquer forma de liderança. Mas dos últimos dois anos, do ano passado para cá, na verdade, eu comecei a focar, Cláudio, no nicho de gerente de varejo. O mercado acabou me levando para esse segmento, né? O varejo foi batendo na consultoria um número expressivo de empresas do varejo. E aí, eu percebi, mais uma vez, né? Que a gente pode fazer um retrabalho, se reconhecer e ver, opa, isso aqui é uma oportunidade, eu estou mais nichada aqui. E aí, eu comecei a levar todo esse formato, modelar mais para gerentes do varejo. hoje, é o meu nicho. Denise, quem é, lida com esse público, tem um conhecido nesse público que queira indicar o nosso podcast para falar um pouco mais diretamente com ele. O que esse gerente, ele pode esperar da tua mentoria? Que tipo de mudança na vida dele? Que tipo de mudança na carreira dele ele pode ter, tendo a Denise como mentora? Olha, a principal mudança que eu digo que acaba acontecendo é realmente a gestão da própria carreira. Aí, você olha e diz, mas Denise, como a gestão da própria carreira? Porque, assim, dentro do método, da metodologia, a gente trabalha as competências específicas. Hoje, a gente chama de business skills, né? As pessoas têm acostumado a ouvir muito sobre software, sobre hardware. E aí, a gente hoje tem trabalhado um conceito muito das business skills. O que que significa? É a gente trabalhar aquelas competências específicas daquele negócio, daquela carreira, né? Daquele segmento ali. Para dar um exemplo, hoje, um gerente de varejo, ele precisa trabalhar muito a gestão de conflitos. Ele precisa ter essa competência muito trabalhada. Primeiro, porque lida com uma equipe. segundo, porque varejo é frenético, é uma verdadeira panela de pressão, uma hora acontece algo muito bom e no segundo seguinte está acontecendo um grande problema e a gente tem que ter agilidade de resolver e lidar com aquilo. Mas em determinado outro segmento ou até mesmo dentro de uma empresa, em outro setor, não é uma competência exigida. Ela é uma competência apreciável, mas não é essencial em um determinado nível. Então, o que eu percebo quando a gente termina a mentoria? Normalmente, eles ficam muito, ganham mais qualidade de vida no trabalho por aprender a gerenciar suas emoções e o próprio negócio. O que a gente tem percebido, Cláudio, nos últimos meses é que, principalmente no varejo devido à pressão do mercado, as oscilações que acontecem hoje, tanto políticas econômicas e econômicas que abalam o consumo, mexem com o consumo e vai refletir na gestão de qualquer negócio do varejo, o que a gente percebe é que a falta dessa inteligência emocional dentro do negócio é que repercute nos resultados ruins. Hoje, um gerente que não tenha inteligência emocional, que não consiga trabalhar a gestão das suas emoções, ele não consegue delegar, ele não consegue planejar, ele não consegue dar o feedback, é um gerente que não consegue nem receber o feedback do próprio empresário, da própria consultoria. Sempre que eu pego um cliente novo de consultoria, esse é meu maior impasse com a gerência no varejo. Eles estão sempre tão estressados que eles não conseguem receber o feedback. Parte e ponto. e Denise, me fala um pouco da tua atuação. Quando você buscou atuar como mentora, qual foi o caminho? E aí, a gente vê pessoas fazendo de diversas formas, algumas tentam de certa maneira fazer de forma empírica, tentar ali na prática desenhar alguma coisa e já entregar. Tem outros que vêm, apesar de já ter passado por isso, querendo um método, querendo alguma coisa mais profunda. E tem aqueles que pensam em fazer, mas param, esbarram, aí, muitas vezes, nas crenças de que não seria um bom mentor, nas crenças de que o método deles não é suficiente, que ninguém vai querer isso. Como é que foi a tua experiência com relação a essa decisão? eu passei em duas fases, né? Eu acabei fazendo mentoria empiricamente, como eu falei logo lá no início, né? Que eu não sabia direito o que eu fazia e eu entendi hoje que eu já fazia mentoria há muitos anos. A diferença está no que me deixava incomodada, exatamente o que você falou. A falta do método, da gente poder estruturar essa metodologia, faz muita diferença. Ah, Denise, você entregava? Claro que eu entregava, né? A gente busca dentro das nossas atividades se especializar cada vez mais e poder dar melhor entrega para o cliente. Mas, eu sentia falta, sabe, Cláudio, de fazer tudo assim mais organizado e estruturado. Quando eu conheci a Global, quando eu conheci a Global, eu percebi a oportunidade de poder estruturar tudo isso. Como eu falei ainda agora, não adianta a gente se encher de conhecimento e a gente não saber como colocar ele para fora, né? De como a gente entregar esse conhecimento todo. E quando eu fiz a tripla certificação da Global, para mim foi assim um ganho extraordinário. Extraordinário. Logo assim, no primeiro dia, eu entendi, caramba, encontrei o que eu queria, era o que eu precisava. Vou até além, não é o que eu queria, era o que eu precisava. E eu finalizei a certificação assim, de uma forma plena. me pergunte sim, qual foi o melhor investimento que você já fez na vida e eu vou te falar que foi fazer a certificação da Global. Porque isso me trouxe maturidade, isso, é o que eu falei ainda agora, isso me trouxe business skills assim, de uma forma inesperada. Eu nem esperava tudo aquilo, foi muito mais do que eu estava esperando. E hoje, a minha entrega, depois da certificação, é muito melhor. Sabe, hoje eu consigo trabalhar com consciência daquilo que eu posso fazer a cada módulo meu, aquilo que eu vou esperar do meu mentorado, como é que eu posso alterar isso. Antigamente, não que eu não alterasse, mas eu ficava bem segura de fazer. Depois que eu aprendi, apliquei o método da Global, eu hoje faço isso com muita tranquilidade. Nada me surpreende, eu digo assim, não me pega de surpresa, é o inesperado, mas já não me pega de surpresa. Eu sempre tenho uma ferramenta, uma parte do método para me dar o apoio. E isso me deixa muito tranquila hoje, nas minhas mentoras. Que bom, Denise, muito bom saber, e receber esse feedback aí, principalmente vindo de você. Mas eu quero fazer uma vendo, Claudio, se você me permitir. Claro, pode, à vontade. É óbvio que não é só tirar, fazer uma certificação. Que eu acho que isso foi super importante para mim. Mas, assim, a gente precisa estar, o mentor tem um trabalho, e que eu sempre comparei isso lá com a consultoria, com o próprio empreendedor, que é um trabalho muito sozinho. Hoje, então, com essa tecnologia do home office, você poder estar em uma plataforma, fazer de maneira virtual os atendimentos, eu mesmo faço com os atendimentos de forma virtual, tenho presencial? Tenho, mas hoje a maioria eu estou trazendo para esse mundo virtual. Mas, acaba que se torna muito solitário. Então, assim, se um dos nossos ouvintes aqui, os nossos ouvintes estejam pensando em começar a trabalhar como mentor, tem esse desejo de se tornar alimentores, ou se você aí já é mentor, está se sentindo sozinho, eu vou dividir esta angústia com você, nosso ouvinte, a grande diferença está em a gente estar próximo de nossos pares. Isso, para mim, também foi uma grande oportunidade que veio com a Global, por conta da gente ter essa comunidade e onde a gente tem trocas, onde a gente pode estar sempre acessando você, acessando um colega para tirar uma dúvida, sendo acessado por algum colega para fazer uma troca, tendo os nossos encontros. Então, isso faz muita diferença. Eu acredito que isso fortalece um mentor. Isso nos deixa um profissional preparado e forte para estar aí no mercado. Que bom, Denise. Fico muito feliz e até emocionado ouvindo aí as tuas palavras. Muito obrigado pelo reconhecimento. Eu queria tratar também aqui, Denise, desse formato em que você recebe o teu cliente. Imagina que tem alguém procurando a tua mentoria e você vai atender. Você faz um atendimento sob demanda também, ou seja, eu percebo que o cliente precisa de uma peça X. Eu vou lá e busco essa peça primeiro ou você prefere seguir uma linha comum para todos, sendo que a peça vai estar lá pelo meio. Mas é um caminho a trilhar. E outra, a decisão entre fazer individual e em grupo. Muita gente pergunta para a gente, normalmente essa decisão acaba sendo mais comercial do que efetivamente aquilo que vai dar retorno. Eu queria saber a tua visão sobre isso. Eu acho muito difícil o individual superar o grupo na parte comercial. Agora, é óbvio que a entrega, tendo ali uma pessoa frente a frente com a outra, é muito mais ampla. Eu queria saber a tua visão disso. É, Cláudio, eu concordo com você. Hoje, comercialmente falando, o grupo ganha sempre assim do individual, vamos dizer, na maioria das vezes. É como eu falei há pouco. Eu tenho atendimentos individuais. E ele vem exatamente do que você comentou. São clientes que olham e dizem assim, não, mas eu não quero participar de um grupo porque eu estou em busca especificamente dessa característica, dessa competência. Eu queria que você trabalhasse comigo isso aqui. É como eu falei ainda há pouco. Eu vou falar aqui, eu estou com um empresário até. Atualmente, ele começou, agora tem duas semanas, três semanas comigo que ele começou. E ele olhou para mim e falou assim, eu preciso desenvolver comportamento de empreendedor, de empresário. Ah, eu não posso pegar essa pessoa e jogar num grupo para que ele trabalhe as competências de liderança e tudo. Até poderia, ele até poderia ir tranquilamente, ele vai aprender algumas, muitas coisas ali tem o comportamento de empresário. Mas, focado, direcionado para aquele negócio que ele atua, para o segmento que ele atua, para a equipe que ele trabalha, o que a gente começa a fazer no individual ali. Vou dar um exemplo que está bem fresco aqui na mente. A gente trabalha também, faz com que ele entenda o desenho, aprenda a fazer o desenho da equipe dele, quem são os indivíduos que fazem parte da equipe dele, eu consigo trabalhar com ele. Ah, esse perfil é assim, então, o que você acha? Como é que você trabalha com esse cara? Esse cara está bem posicionado? O que você acha de... Então, eu vou trabalhando até mais do que as próprias competências dele. Então, acabo direcionando um pouquinho mais ele lá para dentro da empresa. Dentro do grupo, a gente trabalha perfeitamente todas as competências e habilidades, mas a gente não consegue trabalhar determinados aspectos ali específicos, porque a gente tem que ter o respeito na mentoria do grupo de estar todo mundo ali alinhado dentro do mesmo conhecimento, dentro do mesmo degrau, para que a gente não fuja. De repente, dentro do grupo, se eu começar a trabalhar uma característica muito específica de um segmento, talvez um outro profissional se sinta desprestigiado ou não agregue nada a ele. Então, a gente precisa estar muito alinhado ali. Então, hoje, eu, Denise, não tenho dificuldade de fechar no individual, né? Mas, e consigo correlacionar bem isso dentro da minha agenda, eu consigo trabalhar muito bem isso. Legal. Denise, eu queria que você desse agora sugestões de livros que foram importantes para você nessa caminhada. É óbvio que quando a gente lê, a gente tem uma referência gigante de vários livros, né? Eu queria que você pensasse os mais importantes e que serviriam aí para o nosso mentor, né? De viradas de chave aí, para ele repensar algumas coisas da carreira dele. Quais seriam esses livros? Olha, eu gostaria de dar três. Um em especial, porque foi até você que me recordou há um tempo atrás, eu até reli esse livro, né? Mas tem dois que eu gosto muito, né? Que é o Comece pelo Porquê, eu acho isso fundamental, e o Essencialista. Para mim, são livros que mexem muito e trabalham para a gente mentores, a essência trabalha o nosso movimento, não só o nosso movimento, mas aquilo que a gente também espera mover. Esse é o nosso papel enquanto mentores, né? Trabalhar o caminho, mostrar o caminho. Então, eu penso que se eu não me conheço, se eu não entendo aonde, qual foi o meu caminho, a minha trajetória, isso não está muito firme, isso eu queria chamar a atenção, Claudio, aproveitar esse momento e chamar a atenção sobre pessoas que fazem mentoria de nichos que ainda não viveram. Mentoria é algo muito importante, muito sério, eu não posso falar daquilo que eu não vivi, por isso que eu falei lá no início, eu fui ser empresária para eu sentir, não que eu não seja hoje, a gente comentou é empresário, mas eu fui ser empresária do varejo para eu sentir na carne a experiência, a dor, a frustração de não conseguir determinado objetivo porque a gente não consegue 100% de tudo na vida, então a gente tem que saber lidar com a frustração, então eu fui viver isso exatamente para entender como eu poderia lidar com essa frustração e lidar com a frustração do meu cliente, porque isso também nos influencia e a gente tem que aprender a lidar com isso. E o terceiro livro é do meu nicho em especial, que é o Gerente em Um Minuto, que outro dia a gente trocando ideia, esse livro é muito antigo, o pessoal mais vende ainda, o Claudio me lembrou e eu fui até reler o livro que vale muito a pena. E tem alguns outros que eu digo que fazem parte, eu gosto muito de Brenny Brown, eu gosto muito do Garra, então assim, são livros que fazem parte, e aí dependendo muito do nicho, eu digo assim, não abandone os seus livros da sua área, os livros técnicos da sua área, e eu aqui não vou falar dos meus de liderança tecnicamente, porque eu acho que isso todo profissional já tem isso muito bem segmentado. A ideia aqui, o que me deu à mente foi para exatamente trabalhar no mentor, essa preparação do mentor mesmo, essa questão do profissional mentor, que ele precisa estar sempre preocupado de estar se autoavaliando, de estar realmente recebendo feedbacks, eu acho isso super importante, super importante, não é porque a gente está hoje numa posição de estar mentorando alguém, que você não pode estar na posição de mentorado, eu, por exemplo, vivo na posição de mentorado, adoro estar na posição de mentorado, viu mentores? Todo mentor precisa de um mentor, né? Então, a gente não pode esquecer disso, de estar sempre sendo avaliado por outros, que é isso que faz a diferença. Denise, me fala um pouco dessa tua visão de mundo, a gente está saindo de uma pandemia, tem guerra acontecendo bem aqui do lado, e o mundo pode mudar num escar de olhos, o que você está olhando para esse cenário aí, que você poderia deixar de mensagem para a gente viver esse futuro que está por vir, o que você deixaria aí de ensinamento, talvez de perspectiva e de pensamento para quem está ouvindo a gente? Claudio, eu estava pensando isso agora de manhã, sabe, cedo, estava tomando café pensando nisso, eu recebi uma notícia aqui no WhatsApp, do mundo financeiro, e aí eu pensei, cara, o mercado está mudando, está em plena transformação, será que eu estou pronta para ele? E aí eu gostaria que o nosso ouvinte também fizesse esta reflexão, tenha certeza, o mundo está mudando, e não é porque está tendo uma guerra agora que eu tenho que pensar, mas são os resultados, as consequências da guerra, né, então o mundo está mudando, você está pronto para a mudança? E quando eu falo pronto, Claudio, a pergunta que eu me fiz logo cedo, foi exatamente para saber o que eu ainda preciso me transformar, para qual caminho eu ainda posso ir, porque a gente não pode estagnar, né, então a gente tem que estar o tempo inteiro nesse processo de transformação, e eu acho que é isso que nos faz sermos vivos, é isso que nos faz estarmos aqui para transformar o mundo, deixar a nossa participação nesse momento da nossa vida, né, nesse universo que nós habitamos, poder estar transformando a nossa vida e a vida de outra pessoa, eu sempre acordo com o seguinte pensamento, se hoje eu puder transformar a vida de uma pessoa, eu já cumprir minha missão. Legal, acho que uma boa perspectiva, realmente, se a gente tiver isso todos os dias, né, a gente vai certamente mudar muita coisa na nossa vida, outro dia eu estava ouvindo uma pessoa falar, eu acho que foi o Felipe Deschamps, ele tem um canal no YouTube, achei interessante, ele falou o seguinte, ele estava com um filho pequeno, né, e ele falou assim, eu comecei a focar no agora da seguinte forma, eu começo a ver que quando o meu filho está chorando plenos pulmões, aquele barulho incomoda qualquer pessoa, não tem quem não se incomode, mas eu tento olhar numa perspectiva diferente, que é a seguinte, será que não vai ser a última vez que eu vou pegar meu filho no colo e fazer ele acalmar, pode ser que ele já esteja ali crescendo, evoluindo, ficando mais maduro e ele vai parar de fazer isso, e aquela vai ser a última vez, e eu posso dormir e não acordar amanhã, e aquele momento vai ser o último que eu vou ter com ele, então isso aí muda, até me arrepiai agora, né, quanto é forte isso. A gente começa a ver uma coisa assim, a vida passa a ter um sentido diferente, hoje eu fui tomar meu banho gelado, eu fui caminhar, olhei para a água e senti um convite para pular ali, estava super frio, assim, quando eu entrei, eu senti assim uma plenitude, sabe, quando você se sente inteiro ali, e olhei para aquilo, só fiz agradecer, agradecer muito. Então, acho que isso que você traz aí é também nesse caminho, né, se eu começo a perceber o impacto que eu faço, o que eu posso melhorar para impactar mais gente, a nossa dinâmica muda, a gente tenta ser melhor, por exemplo. E eu queria te perguntar agora, Denise, para a gente encerrar, quem ouviu a gente, gostou do que você falou, qual é a melhor forma de contactar a Denise, como é que eu acho você na internet? Ah, pode ser no Instagram, né, arroba Denise em Araújo, ou no próprio Facebook, mentora Denise Araújo, essas são as duas redes que eu tenho trabalhado bastante, Cláudio. Será um enorme prazer contactar com os nossos ouvintes. Muito obrigado pela tua participação, obrigado pelos pontos que você trouxe a respeito da Global, e eu desejo um enorme sucesso, sei que já é grande, você é uma profissional muito bem sucedida, inspira muitas pessoas e tenho certeza que se depender da gente vai inspirar muito mais. e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti